E agora? Agora adivinhou bem. Então pode andar bem, está sendo curado, vai andando bem. Olha que coisa bonita. Neste feriado sagrado de Páscoa, convidamos você a se juntar a nós em momentos de reflexão e celebração. Reuniões especiais na sede da Igreja da Graça em São Paulo. Na sexta-feira santa, as portas se abrem às sete, nove, onze, quatorze e dezoito horas. Oferecendo oportunidades para unir-se em oração e reflexão. No sábado de Aleluia, continuamos nossa jornada com cultos às nove, quatorze e dezoito horas. Preenchendo nossos corações com a esperança e a alegria da ressurreição. E no domingo de Páscoa, celebramos o triunfo da vida sobre a morte com encontros às sete, nove, onze, quatorze, dezesseis e dezoito horas. Unindo-nos como uma comunidade em gratidão e louvor. Na Avenida São João sete nove um, no centro da capital paulista, a poucos metros da Estação República do Metrô. Lembrando que a reunião das onze horas no domingo começa sempre dez minutos antes. Acompanhe todos os nossos encontros e muito mais pelas redes sociais do Missionário, pela Rede Nossa Rádio ou pela Rede TV. Há mais de vinte anos fazendo a diferença. Que tudo o que façamos possa servir para glorificar o nome de Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo E vamos dar para Jesus uma linda salvação. Amigos, filhos de Deus Amigos que estão procurando ser filhos de Deus Para poder passar para os lados da salvação E ter a felicidade eterna E amigos que ainda não entenderam o plano de Deus Eu estou aqui para ajudar vocês hoje Eu estou aqui para ajudar vocês hoje mais uma vez Trazendo a palavra de Deus Lembrando que ela é comparada na Escritura Sagrada Como as águas de Siloé Que correm brandamente mas levam embora tudo que não presta Assim é a palavra de Deus Você não tem que exercitar uma fé brigando com ela Você vai me operar agora que eu não quero mais o pecado Não quero a doença Não Você tem que aprender, determinar e confiar Ela está correndo brandamente Vai levar tudo embora E a vitória é minha em nome do Senhor Jesus Às vezes nós queremos que a coisa aconteça na hora Mas não é bem desse jeito não O que está acontecendo agora já começou há muito tempo E o doutor me disse uma vez Não sei se é verdade Pastor, quando o câncer brota numa pessoa Já tem cinco anos que ele está trabalhando ali O outro disse para mim assim Cada um na sua especialidade, né? Quando o cabelo cai Ele já morreu há três meses Aí vai secando, secando Até que ele vai embora Aí você tomou um remédio hoje Amanhã caiu Não Ele derrubou Não, não derrubou Esse já ia Se ele derrubou Ainda vai levar três meses para o outro cair Aí você tem que começar agora um tratamento Ela disse Com isso, o que vai acontecer? Daqui três meses começa a nascer outro Mas tudo é três meses É neném, são nove meses Cada um tem seu prazo aí Mas nós vamos falar da palavra de Deus Que é mais interessante para nós Começar um estudo aqui Depois eu tenho Isaías Deixa o Isaías de um olho um pouquinho aí Que nós vamos No Ezequiel 12, 28 Podemos começar Os três versículos antes Para poder entender Já que essa promessa aqui é muito linda A promessa mesmo começa no versículo 21 E veio ainda 12, 21 A minha palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Que ditado É esse que vós tende na terra de Israel Dizendo Prolongar-se-ão Os dias E perecerá toda a visão Portanto, diz-lhes Assim diz o Senhor Farei cessar esse ditado E não servirão mais dele Como o provérbio de Israel Mas diz-lhes Chegaram os dias A palavra De toda a visão Como o Jeremias Era um profeta E o profeta À vez profetiza Para o momento Um pouquinho adiante Ou muito adiante E há umas promessas Eles entenderam Que era adiante Então tudo de Jeremias Achava que era para muito tempo E Deus diz Vou cortar esse provérbio aí Senão Deus não podia falar Por amanhã E o amanhã Estava chegando Os Os Babilônicos Estavam tomando Conto da situação O Ezequiel Foi levado Para a Babilônia Era um jovem sacerdote O Jeremias Falava Mas não adiantava Não Se emendaram Aí diz aqui Porque eu 25 Agora é a mensagem O Senhor falarei E a palavra que eu falar Se cumprirá Não será mais retardada Porque em vossos dias Ó casa rebelde Falarei uma palavra E a cumprirei Diz o Senhor Jeová Então está bem claro Que ele não ia falar mais longe A Bíblia tem promessa Da volta de Cristo Não sabemos quando se dará Às vezes uns apressadinhos Começam dizendo Está na hora Tem que vender tudo Não sei lá mais o que Ainda vai levar muito tempo Porque Mateus 24 14 Diz E este Evangelho do Reino Será pregado Em todo mundo Então virá o fim Quando ele usou O pronome Demonstrativo Este Não é Deturpações Do Evangelho Água com açúcar Não Mas é o mesmo Que ele pregava Ele disse E se o Evangelho Vai ser Para ele ou não Ele fez questão De dizer E este Evangelho do Reino Sabendo que Virem outras coisas E ainda está faltando Muito A gente está Correndo um lado Para o outro Pregando Então nós temos Que buscar De Deus Não importa se você É uma professora Se é um médico Se é um engenheiro Se é um sapateiro Quem for Vai buscando De Deus Porque Deus Usa Aqueles que buscam A Ele Assim foi Como Elias Um dos moradores De Gileade E assim Acontece Com os Elias De hoje Com as Elisas De hoje Qualquer pessoa Deus chama Para uma missão Agora Que vai repercutir Para todos sempre Mas nós temos Que nos preparar Não vem nada Por acaso E falar qualquer coisa Não produz nada Mas falar aquilo Que você entendeu Da palavra Que Deus falou Com você Que funcionou Para você E fazer as pessoas Serem abençoadas Aí Ele diz mais Veio a minha Palavra do Senhor Dizendo Filho do homem Agora o 27 12, 27 Ezequiel Eis que os da Casa de Israel Dizem A visão que este vê É para muitos dias E Ele profetiza De tempos Que estão longe Portanto Diz Ele Diz Ele Assim diz o Senhor Jeová Não será mais Retardada Nenhuma das Minhas palavras E a palavra Que falei Se cumprirá Diz o Senhor Jeová Nenhuma Desde Esse dia em diante Tudo que Deus fala Pode acontecer Não abrir e fechar De olhos E a pessoa Então Ouviu Creia Seja uma Repreensão Eu estou errado Eu vou me acertar Ele diz O meu espírito Não contenderá Para sempre Com o homem Não dá Não, não Ele fala Ele fala E não vai ficar Insistindo Então Compete a pessoa Eu vou me acertar Outra Eu vou fazer isso Eu entendi o plano de Deus Agora Eu vou ser Saber O que o Senhor quer Tem gente Que ouve Mas trata Deus Como se fosse Um colega dele Um sem palavras Não O Senhor Deus Diz aqui Claramente Não será Mais retardada Nenhuma das minhas palavras Nenhuma das minhas palavras E a palavra Que falei Se cumprirá Tocou Se cumprir Não emite Nenhum perverso Que faz perversidade Achando que o dia dele Não vai acontecer Vai Um dia ele vai ficar No tribunal de Cristo Ou no tribunal eterno Tem dois tribunais O de Cristo São os salvos Esses irão ali Para dar conta Do que fizeram Através do corpo Se bem ou mal Isso está na segunda Carta aos Coríntios 5.10 A Bíblia fala Desse jeito E tem o tribunal Da eternidade Que os que Não ouviram O evangelho Estarão Os que ouviram E não tomaram posição Estarão Só para receber A sentença É coisa muito séria Mas Deus vai explicar Ponto por ponto E a pessoa Vai concluir Tardiamente Que realmente Ela foi mal Consigo mesma Os que tomam Posso Logo quando Entendem a palavra Vão ser vitoriosos Para todos sempre Nós vamos agora Em nome do Senhor Jesus Ver o que Que aconteceu Lá no Porto Alegre Onde eu estive Pregando E Deus fez Coisa boa Linda Mas coisa Coisa maravilhosa Aliás Nosso Deus Nosso Deus Só faz coisa boa Maestro Coloca pra nós Por favor O missionário R.R. Soares Desembarca em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Para mais uma campanha Do ano da verdade real E a reunião Já se inicia Com muitas expectativas Espere Alguma coisa Especial De Deus Ele não trouxe Você aqui Por acaso Não Ele não quer Que você se Vire um religioso Fanático Ele quer Que você passe A ser um praticante Da palavra Com a igreja cheia O missionário Canta a volta Da vitória E em seguida Instrui os filhos De Deus A orar Da maneira correta E com base bíblica Para expulsar O mal De suas vidas As vezes nós oramos E Deus não ouve Não atende Oh Deus O senhor é tão bonzinho Me cura Não vai funcionar Você tem que ter Uma base bíblica Para se estabelecer Nela E exigir O mal Que está em você Que ele saia Não importa O mal qual for Porque Jesus Já pagou o preço Chega o momento Da oração E o missionário Chama a frente Do altar Aqueles que estão Com problemas na coluna A dona Sueli Sofria há seis anos Com desgaste Na coluna E no nervo ciático Mas após receber A oração É curada E anda livre Da muleta Seis anos Que eu estou sofrendo Da coluna Mas a mulher Faz um ano Um ano E agora Não vai Só vai andar No amor Que agora Abra o caminho Que ela está com pressa Olha aí pessoal Olha que negócio Lindo Isso é Deus pessoal A outra está indo lá Aí pessoal Olha que coisa linda Agora vai lá Contar para a jornalista Lá E hoje Eu determinei Na minha casa Que eu ia sair daqui Curada Porque eu botei a TV Na minha casa E vejo tanta gente Ser curada Pior do que eu Por que que eu Eu não ia ser curada Aí eu sentia Um Assim começou a queimar 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 E aí comecei a firmar A perna E E parece que não tinha mais nada Vou sair daqui Caminhando Sem muleta É realizada uma segunda oração E as doenças Que terminam com o IT Vão embora Eu fui atestada Com tendinite Por si De todos os IT E a semana passada Eu fiz exames E deu todos esses problemas E agora Não podia fazer isso aqui Botar a mão até atrás E a outra E nem fazer isso daqui E a outra E A outra Que eu acho que era Da coluna Saiu também agora Também agora Eu não estou sentindo Amém Pastor Eu tenho artrite e artrose Vai fazer 10 anos E O joanete Ele sai os osso fora Agora Fui curado Em nome de Jesus Foi curado Fui curado Eu tomo posse Da minha cura Como é que era Ixi Eu não consegui caminhar Eu ia mancando Eu vinha mancando hoje Você veio mancando Vai aqui no corredor aqui Olha aí irmã Estou gostando de ver Só está dando espaço agora Olha aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Agora Você vai voltar pra cá Dando uma corrida aqui Isso Glória a Deus Que bonito Um choque no meu corpo Se eu me mexia Eu tinha muita dor Eu me mexia Parecia que as Ficotelas saíram do lugar E tem um fico desencapado Aí que dava choque Isso Era terrível Aqui ó E agora acabou Terminou O fico em Jesus Encapa Nunca mais Vai ficar desencapado Glória a Deus E vamos aplaudir A Jesus Eu estava observando Você está no Nordeste Deus é bom Vixe Lá no Rio Você Deus é bom Vixe Eles vão criando As palavras assim Aí você diz Pro gaúcho Vem dessas maravilhas Deus é bom Bate Como não Assim Cada lugar Tem o seu jeito particular Povo amável Povo amado Por Deus também E Deus operando E quer operar Mais hoje Em nome do Senhor Jesus Eu estava falando Do Elias Vamos fazer um estudo Aqui do Elias É primeiro reis Capítulo 17 O que que aconteceu Aqui com o nosso Amigo Cadê o primeiro reis Isso Já peguei 14 Já cheguei no 17 Diz o seguinte Elias O rei Acabe Era Estava acabando Com a fé Do Senhor Deus Lá no reino Do norte Que se dividiu O próprio Cidadão Que foi usado Para separar Dez tribos De Judá Isso é Como recompensa Pelos pecados Que Salomão Fez no final Da sua vida Aí Deus Deu pra ele E disse Que iria abençoá-lo Ele já entrou Fazendo dois Biseus de ouro Dizendo que aquilo ali Eram os deuses Que tiraram Israel Do Egito Cara louco E usou tudo louco Estal de Acabe Então era terrível No pecado E ele e a mulher dele Andaram matando Os profetas de Deus Até Elias Um dia reclamou Para Deus Que morreu todo mundo Só eu fiquei E Deus disse Não Elias Ainda tem sete mil Israel Que não dobraram Seus joelhos A gente não pode Generalizar Deus tem as pessoas Que continuam Fieis E essas pessoas São o sustentáculo Da igreja Pessoal Aquelas que oram Aquelas que fazem A vontade de Deus E Foi desse jeito Mas aí Deus Então escolheu Elias Ele há quanto tempo Era profeta Ele nunca tinha sido Profeta Começa o texto Falando assim Olha Então Elias O tisbita Dos moradores De Giliade Disse a Acabe Ao rei Vive o Senhor Deus de Israel Perante cuja face Estou Que nestes anos Nem orvalho Nem chuva Haverá Se não segundo A minha palavra O que se entende Isso aqui Aqui está resumido Se a Bíblia Fosse dar os detalhes A gente não ia ter tempo De ler todos os livros Para poder Aprender os detalhes Mas o Espírito Santo Faz você entender Até da maneira sábia Que esse pessoal escreveu Então Elias Era um morador de Giliade E ele começou a sentir De se consagrar O nosso erro É quando sentimos Um toque de Deus E não nos consagramos Não oramos Não buscamos o Senhor E tem uma reunião especial Que ninguém pode perder A pessoa não vem Como essa semana santa Agora O pastor Jai Vai fazer aqui Depois ele explica A vocês o horário E toda a igreja faz Que é o dia Que nós comemoramos A nossa vitória Quando Jesus morreu Recebendo nosso pecado Nossa enfermidade Desceu o inferno Despiu o diabo E ressuscitou E o domingo Da ressurreição Que é o domingo Da páscoa Todo mundo Teve vir a igreja Também Para poder participar Do corpo E do sangue De Jesus Que não é a santa ceia Mas é a nossa páscoa Como Jesus fez a páscoa Desse jeito Com pão e vinho Bom Aí o Elias Sentiu no coração E começou a se preparar E orando Senhor Se o senhor quiser O senhor me põe Diante desse homem Eu vou repreendê-lo Mas quem era o homem Era o homem Que mandava em tudo lá Todo poderoso Do reino E aí naquele tempo Mandava matar E ninguém falava nada E ele fazia O que queria E era um déspota mesmo Aí o Elias Quando viu Estava diante dele E vai conversa Aqui conversa Venha com O caldo foi engrossante Mas o senhor está errado O senhor abandonou A bíblia O senhor vai pagar Um preço caro Isso não vai ficar assim O senhor não sabe O senhor está se abrindo Para o diabo O diabo vai vir E o Elias Ele foi olhando Para ele Repreendendo E o rei Pegou e disse Rapaz Para de brincadeira Se eu quiser Acabo com você Não Quem acaba Sou eu Para o senhor entender Quem eu sou Desse jeito Foi uma palavra De inspiração Segundo a minha palavra Não vai haver chuva Nem orvalha Aqui em Israel Até que eu diga Porque pode haver O rei deve ter rido E disse Mas quem deixou Esse louco Entrar aqui Eu já não tenho Tanto louco Em Samaria Para vir mais esse Agora me perturbar E aí Então Está tudo bem Deixou E seguiu O plano de Deus Foi embora Deus mandou Que ele fosse para o lugar Três anos Seis meses Sem chover Irmão Você já pensou Como é que ficou Esses dias Com esse calor Abrasador Que estava Tinha gente Você não aguenta Viver desse jeito Estava enjoado mesmo Você saia Para tomar um vento Lá de fora Você corria Para dentro de casa Estava mais frio Do que lá fora Mesmo Na noitinha Tudo O negócio Estava bravo Então Três anos Seis meses Só de seca Talvez pegando fogo Em tudo Que tinha Pelo pasto As coisas todas Já secas E Situação E cadê comida Comida some Comida não dura Muito tempo O plano de Deus Para o Israel Depois Não é nosso Agora A colheita Vamos dizer De vinte e três Não era para ser comida Em vinte e quatro Ela ia ser comida Em vinte e cinco Em vinte e quatro Estava comendo A de vinte e dois Porque Podia haver Essas coisas E Estava acabando Vamos comprar onde Vamos comprar onde Não tem mais dinheiro Não faz mais nada E Situação É difícil Aí o Acabe Mandou procurar o Elias Em toda nação do mundo Batia lá Falava com o rei Tem aqui um cidadão Assim Assim De uma daver Não Aqui não tem ninguém não Se aparecer A gente prende ele O Elias estava perto dele Ele não sabia Homens Um dos moradores de Leade Aí que foi O batismo dele De profeta Que foi provando Foi provando E nós vamos ver Que o que aconteceu Porque é como Uma novela Mas tudo é resumido Um versículo Dois Fala um bom pedaço De tempo Um bom pedaço Até que o Elias Deus provou Que só o Senhor E leva um filho E leva um filho embora Leva um filho embora Leva sua metade Ou leva você E você não está aqui Para contar mais o caso Nós temos que ficar Sempre alerta Vigiando o tempo todo Remindo o tempo Recuperando Porque os dias São maus Tomando conta Da nossa posição Em Cristo Orando E dizendo Deus Eu preciso Da tua orientação Eu tenho que fazer A tua vontade Eu não estou entendendo Cadê a palavra Que eu preciso dar Para os meus amigos E a gente tem que ser Uma fonte De água salutar Para eles A escritura É água salutar De tal maneira Que eles vêm contar Um caso Com sabedoria A gente vai E planta uma palavra As vezes Nós queremos Dar uma carteirada Eu que fiz a coisa Não Não esquece Deus me usa Ele diz o seguinte Eu sou o Senhor Este é o meu nome A minha glória Pois a outra Eu não darei É para ele Não Mas quem falou Fui eu Quem fiz Fui eu Deus Eu agradeço O Senhor Que o Senhor Me usou Mas eu não vou Tomar Tomar cartarada Tomar a glória Do Senhor Mas foi você Não Quem fez Fui Deus É por misericórdia Que ele me usa Assim nós temos Que ser Mas quando Diante do inimigo Estivemos diante Do inimigo Nós temos que ser Como verdadeiro leão Está lá Em provérbios 28 Versículo 1 Que o Filho de Deus Ele é Intrépido Como o leão A tradução Atualizada Fala assim Então A gente Tem que ser Intrépidez E ausência De medo O leão Não tem medo Tem na hora Ele pula em cima E vence a batalha Nós temos Temos que ser Leões de Cristo Porque ele é o leão De Judá Aquele que crê em mim Fará as mesmas Obras que eu faço Aí o Elias Quando viu Estava diante Do Acabe E foi Bastante Corajoso Repreendeu O rei E disse Segundo a minha Palavra Não haverá Você pode esperar O homem E eu Como é que um ser humano Pode fazer isso Mas quando você Está sendo usado Por Deus Já temos falado isso Você pensa Você vê Você ouve E você fala Como Deus falaria Tanto que o Salmo 82 Diz que Naquele momento Nós somos como deuses E Jesus confirmou Isso lá em João 10 Acho que é 10, 28 É tanto versículo É ver se você erra Mas é bom saber Para não errar João 10 Já cheguei no João já Pessoal Não é o 28 não É o 34 Respondeu-lhe Jesus Não está escrito Na vossa lei Eu disse Sois deuses Aí Jesus explica Não tem outra explicação Melhor do que essa Porque Se a lei chamou deuses Aqueles a quem a palavra Foi dirigida E a escritura Não pode ser anulada Aquele a quem O Pai Santicor Enviou ao mundo Vós dizeis Blasfemas Porque eu disse Sou filho de Deus Se ele é filho Ele é Deus também Se não faça as obras De meu Pai Não me acrediteis Mas se faço Não credes em mim Crede nas obras Para que conheçais E acrediteis Que o Pai está em mim E eu nele Aí queriam até Aprender Jesus Por falar a verdade O Acabe Procurou ele Para matar O Elias Mas um dia O Elias Se apresentou Diante dele E mais na frente Não vão saber Essa vitória Como é que foi Em nome de Jesus Nós vamos agora A novela da vida real Novela boa Que vai aumentar A nossa fé Tudo é pregação Pessoal A gente prega De várias maneiras A gente é Uma ilustração Que a gente põe Mostrando os fatos Verdadeiros Para você então Entender mais um pouquinho Que Deus é bom Vamos então A novela Recebemos Da equipe de fé Da Romênia O testemunho Da dona Matilda Que foi dada Como morta Durante uns dias Eu senti Uma dor no coração Tomava os remédios Que tinha em casa E de repente Eu não vi mais nada Eu caí no chão E acordei No hospital central Acordei naquele lugar Com todos aqueles aparelhos É Não sentia nada Quer dizer Não conseguia me mexer E ouvia só vozes Ela ficou em coma Estava mais morta Do que viva E os médicos Foram bem objetivos Não sei se eles fizeram bem Porque falaram assim Na cara Olha Ela vai morrer A chance de sobreviver É de 1% Podem acreditar nessa chance Mas 99% É que ela vai morrer Dentre as inúmeras complicações Estão insuficiência respiratória E infecção no trato urinário Em coma Os médicos Devolvem à família Os pertences dela Que é comum no país Quando o falecimento É previsto A primeira vez Que me deram Os pertences dela E eu disse Para os meus filhos Vou levar a minha esposa Morte A minha esposa morreu O meu filho Não acreditava Eu disse para ele Você me falou Sobre Deus do céu Sobre Jesus Então eu vou acreditar Que a minha mulher Não está morta Meu sonho era esse Que ela vá viver Mas eu não acreditava Nos médicos Eu acreditava em Deus Acreditava que ele iria curá-la Então eu acreditei plenamente E é isso Eu acreditei em Deus Que ela seria curada Sem nenhuma cirurgia Então eu encontrei A Igreja da Graça Nas mídias sociais No WhatsApp Meu irmão que sabe melhor E ele me falou Que lá tinha um pastor Mandei uma mensagem para o pastor Uma simples mensagem E quando vi que ele me respondeu Fiquei mais alegre e feliz Então falei com ele E expliquei a situação E fiquei falando com ele Até ela sair do coma Ele orou E me deixou uma mensagem de voz E depois de meia hora Ela saiu do coma Irmão Quando os médicos Te deram os brincos Acreditávamos que ela Iria morrer Porque ela não tinha mais chance Na verdade Não nos deram mais chance Como que é? Até entregaram a minha roupa Mas eles te deram a roupa dela? Sim Nos deram a roupa também Então só aí que nós percebemos Que ela já estava morta Vem aqui por favor O que o médico falou? Ele falou que nos preparássemos Porque ela não iria sobreviver mais um dia Que íamos ter que levá-la morta Para casa Irmãos Todo mundo precisa saber Nosso Deus trabalha Amém? Aplaudar Podem aplaudir a Jesus Ela saiu do coma Para mim foi um milagre Deus salvou a minha mãe Eu estou curada em nome de Jesus É o mesmo Deus E Ele espera que nós sejamos iguais os do passado Que oravam Não aceitavam Faziam a obra E Ele então confirmava Essa senhora é prova viva Então em seguida Ela já foi acordando lá E tiveram que arranjar roupa Para ela ir para casa E foi para casa Foi trabalhar Já não tinha mais nada Que ela tinha levado Lá na Romena Eles usam muito ouro Que é brinco de ouro e tudo Então vai morrer Leva Porque senão vai desaparecer E levaram as roupas Levaram tudo Mas depois tiveram que trazer Não sei se ela saiu de lá Com os brincos de novo ali Que eles gostam disso Esse dia eu vou pregar na Romênia Agora no mês que vem E você que é um patrocinador Ora para nós sermos dados por Deus Vamos correr várias cidades do país Fazendo a obra E se tiver mais um tempinho Tem mais cidades pedindo Deus é bom Eu vou chegar em Madrid no dia 15 E faça em Madrid Madrid é de moneteiros Eu acho que o negócio é esse É a Cali Então o pessoal que está me ouvindo Lá da Espanha Como é que é o nome da coisa aí Cali Monedeiros 22 Aí eu vou para Piteste Timisoara Sato Mares Cruz na Poca Bucaresti Roma na Itália Porto em Portugal Lisboa Vou fazer no dia 25 de abril Que é a festa da igreja De aniversário 25 anos E aí no dia 26 Já estou com vocês aqui Que é para o final do mês E ser abençoado Eu vou estar no dia 14 Na Santa Senha 13 e 14 Aí vou E volto para Última semana Já ser usado por Deus Em nome do Senhor Jesus Deus tem muita coisa para fazer Em nós Por nós E através de nós De você Você não tem que crer que não Ele vai me abençoar somente Não vai Mas ele quer que você seja Uma fonte que recebe E uma fonte que entrega Mas não uma fonte seca Uma fonte de água salobra Que ninguém bebe não Daquela água ungida E que todo mundo Conta mais Que eu quero receber E Deus vai dar beijo Daqui a pouquinho Temos a oração Que Deus vai usar A gente para Abençoar você Vamos agora As missões Maestro Em nome de Jesus O Iraque está localizado Em uma parte Da antiga Mesopotâmia Segundo a história Foi lá onde as primeiras Civilizações foram formadas E embora essa região Também tenha ligação Com o desenvolvimento Do cristianismo Nos dias atuais Quem professa a fé cristã Pode sofrer pressões No Iraque Mas seguimos anunciando As boas novas de Jesus E ele continua operando Olá Doutor Soares E todos da equipe de fé Sou do Iraque E escrevo com alegria Para vocês Para primeiramente Louvar a Deus Por esse ministério Pelos cultos transmitidos Na página árabe Do Facebook Que me abençoam Grandemente Por isso Também quero compartilhar Com os irmãos A bênção Que Deus me deu Eu sofria Com dores fortes No ouvido Feridas E coceiras Fui aprendendo A usar a fé Com vocês E no dia 13 de dezembro De 2023 Enquanto assistia A transmissão Ao vivo Do show da fé Eu tomei posse Da bênção E fui curada Que o Senhor Jesus Cristo Continue abençoando A todos O Senhor Deus É grandioso E especialista Em abençoar Aqueles que confiam Nele E eu senti De fazer Eles falaram até Quando a gente sente A gente sente o valor E ali Eu comecei a patrocinar Buscando também Pela família Cada vez mais A gente foi vendo Ali a bênção De Deus A mudança Na família Como eu disse Em cada um Desde o marido E os filhos O cara Nem mesmo Poderia chegar Está chegando Deus está Abençoando É bom demais É uma alegria Damos graças Ao Altíssimo Pela oportunidade De levarmos A mensagem Da salvação A tantas nações E assim Seguiremos Honrando a Deus Irmãos É lindo O que Deus está fazendo E você Que é um patrocinador Fica firme Ajude Porque nós Temos compromisso E não vamos Negar de pagá-los Principalmente Essa semana Agora Que é final Do mês Já E lembrando Que sexta-feira É feriado Os bancos Estão fechados Então precisamos Que você deposite Antes Esse culto Está sendo traduzido Para 15 idiomas Agora Está ao vivo Lá Para o mundo Inglês Para o mundo Que fala espanhol Para o romeno Para o árabe São muitas Nações No Oriente Médio Que fala Como esse aí Falou lá Do Iraque O mundo francês Na África Tem 14 nações Falam francês Na Europa Tem A França Tem a Bélgica Do lado Canadá Do lado De cada De cada Américas Ali No Haiti Por aí Afora Vai Ainda tem E tem A Guena Francesa Ainda Tem A Bélgica Urduca Do Paquistão Indonésio Japonês Coreano Italiano Língua Do Cambodia Alemão Alemão Russo Que é Muita gente Que fala Lá Europa Oriental Muitas nações Até da Ásia Que falam Norueguês E o Rindir Da Índia Que juntando Todo mundo No Rio de Janeiro Lá tem um milhão E meio De pessoas Na Índia E a gente Está lá Falando de Jesus Pessoal Está sendo Traduzido Agora Você que ajuda Continua firme Que nós precisamos Claro que o diabo Não quer Esse mês Não vou ajudar Não fale Se Deus chamou Você ajuda E você que nunca ajudou Eu queria ajudar Agora Fazer uma doação Esse QR Code Aqui Explica tudo Está aqui Embaixo da minha mão Como é que eu faço Pega o seu celular Põe Para tirar um retrato Dele Enquadre O QR Code Mas não tira Aí vai aparecer Uma linha amarela Você dá um toque Sai várias informações Primeiro Como é que você faz Transferência bancária Segundo Como se ajuda Pelo cartão de crédito Terceiro Eu quero pegar O número da conta Para o banco depositar Também você tem Informação ali Quarto Como é que você faz Na lotérica A lotérica Eu falo para você agora É só você entrar Na lotérica No caixa E dizer para ele Quero fazer um depósito Ação Para o show Da fé Convênio 3091 2065 Eles vão dar Para você Essa oração Aqui Você que está aqui Que não sabe Ela tem todas As informações Aqui É de graça Se você quer Se você quer ser Patrocinador Você preenche Aqui seus dados Aqui escreve Seu pedido De oração E eu vou levar Para poder orar Por você E nós temos Orado pelo povo Que nos ajuda Isso Como eu gostaria Até que se tivesse Condição O país estivesse bem Pudesse fazer Uma caravana Aí para levar As 500 pessoas Para ver Deus Operando Lá do outro lado Do mundo Seria o turismo Espiritual Você vai ver Deus operando Nas outras terras Mas não pode ver A gente vai mandar Alguma coisa Para cá Talvez até online E aí vocês Mas Bom A minha palavra Vai ser toda Em português De romano Eu só entendo O que o Hilton Falou ali Domezeu Que é Deus O resto Nem obrigado Eu sei dizer Mas pelo menos Se abençoar Em nome de Cristo Jesus Lá eles falam Igual o russo É Isus Que é Jesus E aí Deus Abençoa Tem muitas Romano que falam russo Também E você que sente No coração Meu irmão Assume Isso é ministério Isso é o seu privilégio De pegar um pouco Daquilo que Deus Vai dar para você E colocar na obra dele E ele disse Dai e servos a dado Como vai ser dado Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Generosamente Não é com briga não Deitarão no vosso regaço Regaço É quando a senhora Senta o vestido E faz aquelas dobras Ali que Deus Vai colocar A gente fala cola Mas cola aqui em cima Quer dizer Mas graças a Deus Por tudo isso E o que mais Que eu faço Pode ajudar É pelo Pix Também pode Você que está em casa Esse aqui Que é o QR Code Do Pix Enquanto eles vão Fazendo ajuda E escrevendo Maestra Primeira pergunta Por favor Missionário Jesus falou Bem-aventurado Os pobres de espírito O que quer dizer isso? É o contrário Dos orgulhosos São os ricos de espírito Eu não preciso de Deus Eu quero saber de Deus Coitadinho Mas sofreu a eternidade toda E nós somos bem-sucedidos Bem-aventurado É bem-sucedido Segunda pergunta Missionário Uma pessoa Que não cuida Da saúde Comete pecado? A Bíblia diz Que quem destruir O corpo Que é tempo Do Espírito de Deus Deus o destruirá Aí a senhora julga Agora Está bem claro Que Jesus falou Vamos agora Abrir o coração Missionário Sou convertida E oro para os meus familiares Aceitarem o Jesus No entanto Há muita desunião Em meu lar Em razão disso Fico desanimado Preciso de uma direção Para continuar Esse trabalho espiritual E glorificar o nome de Jesus O que devo fazer? Irmã Eu só tenho que fazer Essa pergunta Para o Senhor Deus Porque é Ele Que fala com a gente Eu falo com Ele Deus O que eu vou dar Para esse povo? O que eu vou pregar? Como eu vou orar? E aí vem as inspirações A senhora sentiu pela Bíblia Uma revelação? Anote ela Para Medite É essa aqui É por essa palavra Que você vai levantar O seu parente Como aquela romena Foi levantada Porque alguém Falou de Deus Então Liga para lá Ligou Passou Atendeu na hora É bom Quando a pessoa Está trabalhando assim E como De patrocinador Nós temos que pagar O salário desse pessoal Que trabalha É a pessoa que traduz São pessoas Até de uma certa Capacidade intelectual Porque você não pode Pegar uma pessoa Que vai falar Nós vai Tal, tal Os outros Não vão querer saber Então essas pessoas Têm O domínio da língua deles Como nós também Precisamos ter O domínio da nossa língua Para traduzir bem Aí todo mundo entende E graças a Deus Que Deus tem nos ajudado Vamos então agora Falar do O tishimui da nossa TV A nossa TV Traz muitas bênçãos Para a nossa casa Na hora que você Precisa de uma palavra Se liga a TV Tem A palavra que você Estava procurando Um revivamento Programas São super leve Não são aqueles Programas sujos São bons Para a alma E a gente Já ganhou Muitas bênçãos Tipo Paremos de fumar Eu pedi oração Para as pessoas Então tudo bem Hoje em dia Saíram da UTI Estão em casa Se tem um ou dois Deus já ouve Imagine um montão Orando Por si Ou seja a Sara Nossa TV Ela é uma paz Para dentro de casa Olha Essa é a observação Dessa senhora A nossa TV Tem 60 canais É o braço Do nosso ministério Pessoal Porque Não tem canal De coisa errada Então você não vai ver Sujeira ali Mas tem 11 canais Evangelicos Tem o canal Da oração Que ela mencionou Indiretamente agora Um ou dois orando É 24 horas por dia Não para Tem o canal Da Bíblia Tem o canal Dessa igreja Tem o canal Dos pastores Tem o canal Dos jovens Como é que eu faço Missionário Pega esse papel Você que não tem ainda É de graça Não gostou Depois Você esquece Ele em algum lugar E Você pode ligar Para nós O telefone Está aqui É de graça Para nós Fazer uma obra Em favor Você precisa Uma aceleração Vai embora Jogada por terra Você pode ficar Sai 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 a depressão A depressão A depressão A acompanhada de pânico A acompanhada de conflito na mente Confusão nos pensamentos Vai embora a depressão Vai embora a síndrome do pânico Vai embora agora a ansiedade Ataque de ansiedade Suma Desaparece esse conflito na mente Essa confusão nos pensamentos Vai embora Em nome de Jesus Levante as suas mãos Se o filho vos libertar Verdadeiramente Seis livres Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Entre na liberdade Dos filhos de Deus Oh Quando nós lembramos Esses dias agora Que ele morreu A nossa morte Para vivermos A sua vida Então digo obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em o nome de Jesus Amém Oh glória a Deus Jesus é bom Verifique aí Quem estava com um inchaço No tornozelo Você foi botar o pé No chão de manhã Até doeu E tudo agora Bate o pé Em nome de Jesus Eu vou falar Bate o pé Bate o pé Bate em nome de Jesus Dobra a perna Isso você não conseguia dobrar Em nome de Jesus Verifique o que Deus fez agora Perto eu tinha um nódulo Eu tinha um caroço Vê aquela pressão Na cabeça Saiu Aquela dor no peito Passou Eu estava mal estado Estava com tontura E saiu agora Quem o mal saiu agora Levante a mão para dar o testemunho Dá o testemunho Deixa de dar não Em nome de Jesus Eu quero ver aqui Mais várias pessoas Que vão testemunhar A bênção foi dada O missionário orou Eu completei a oração Vai lá Pode mexer em nome de Jesus Levanta o seu braço Aperte um caroço Verifica a visão Vai lá A garganta Em nome de Jesus O verde na minha esquerda Eu cheguei aqui Com uma dor de cabeça Danada Quase que eu não vinha Agora melhorou Com a tua oração Amém Deixa eu perguntar agora Pessoal Esse caso que eu falei Da perna Pode mexer o pé aí Mexer em nome de Jesus Você não vai dar o testemunho não Você tem que apontar Para você E falar que você foi curado Quem estava com a dor No tornozelo Que saiu Levante a mão Não deixe de dar o testemunho Tá bom Dá para no joelho Na perna Conta Vai passando Que a bênção está sobre você agora Não deixe de contar Não deixe de contar Tem muita gente Muita gente Para testemunhar O pessoal é tímido Da canhada Galeria Fala Vai com mal estar Pastor Jaime Saiu Isso aí Eu orei Para quem está com mal estar Quem mais Em nome de Jesus Na perna Você tem que falar Não deixa de falar não Você não vai perder a benção Fala o verde E a garganta inflamada Não conseguia nem engolir E agora Está ótimo Graças a Deus Está ótimo Glória a Deus Eu estou insistindo no calcanhar Deixa eu só lembrar O pessoal de casa Sexta-feira santa É ingratidão A pessoa não ouvia É o dia que nós lembramos Da cruz Entendo Nós vamos ter sete horas O santo jejum Um jejum de agradecimento A Deus pela sexta-feira É convidar os amigos Quem não tem ainda O folheto da sexta-feira santa Eu vou dar para todo mundo Convidar pessoas Ah pastor Jaime Para convidar para todas As igrejas da graça Eles vão ter horários especiais Aqui é sete horas da manhã O jejum Nove é o segundo culto Onze é o terceiro Quatorze é o super especial Por que super especial? Porque quinze horas Foi a hora da crucificação Que ele disse Está consumado Nessa hora a igreja Estará de mãos levantadas E também tem o teatro Da mocidade Da crucificação Quatorze horas Tanto que das quatorze Vamos pular para as dezoito Então sete Nove Onze Quatorze Vai ser demais Com a entrega do sangue Do cordeiro Fiquem tranquilos Sociedade protetora dos animais Que eu não matei cordeiro nenhum É o mesmo suco de uva Que usamos na ceia Com o de Israel Com o vinho de Israel Porque foi em Israel Que foi crucificado Vão dar para todo mundo O suco de uva de Israel Entenda-me com o nosso Para colocar nas portas No sábado Vai ser a festa do azeite A festa da preparação Da ressurreição Aí também Os horários normais Nove Quatorze Dezoito E vai ter até a turminha Da graça conosco No sábado Nove Quatorze E domingo A ressurreição O pão ázimo O pão de Israel Que vão dar um pedaço Para cada um também Então são três dias especiais Vai ser demais Não fique de fora Faça caravanas e venha Vai ser demais São João 791 E procure a igreja da graça Que o pastor vai anunciar Aqui o que foi irmã? Dormência nas duas pernas Mas depois da oração Graças a Deus Você está sentindo dormência Nas pernas? Nas duas pernas E passou Glória a Deus O azul Dua na perna Saiu agora Dua na perna Eu sei o que eu estou falando aqui pessoal Lá em cima na galeria Pastor Jaime Na hora da oração Estava enroscando a garganta aqui Para atrapalhar E está bem agora? Eu estou bem Jesus curou Jesus é lindo Aqui o verde Fala Calcanhar Pastor Jaime O calcanhar E estava doendo? Já há dias Na verdade De manhã Para eu levantar Eu levanto com muita dificuldade Para colocar o pé no chão Para colocar o pé no chão E agora você está colocando E agora eu estou aqui Mas você chegou aqui andando com dificuldade? Não Eu cheguei andando normal Mas estava sentindo dor Eu até comentei com meu esposo Com a minha pastora também Falei sobre Que já tenho há dias Essa dor E agora eu estou aqui Estou pisando Estou mexendo Estou E bate o pé E bate o pé Em nome de Jesus O amarelo Rapidinho o amarelo Dô nas pernas Dô nas pernas Eu coloquei porcelanato Quinta-feira Ficou ruimzinho as pernas Mas agora Com a honra e glória do Senhor Jesus Sarou Sarou tudo Que bonito que Jesus opera Né pessoal? Olha a glória a Deus Você fez São dias especiais Não fiquem de fora Então sexta-feira santa É uma festa linda na igreja Você vai ver grandes milagres Você vai ouvir Depois dos grandes milagres Das grandes operações de Deus E o sábado de aleluia Nove, quatorze, oito E o domingo de páscoa da ressurreição Vai ser demais Amém? A Bíblia diz que Deus enviou O seu filho ao mundo Para morrer no nosso lugar Nos dá vida e vida com abundância Deixa eu pegar ali Vai ali rapidinho Ainda tem mais Pessoal ainda tem gente Que eu falei ainda Do tornozelo Né? Já teve do calcanhar Tem tornozelo inchado E que foi curado O azul Fala Tava com dor de pescoço Chega a estar lá Chegou a estar E agora Agora tudo melhor Glória a Deus Quem mais? Tem alguém do tornozelo Que não contou, irmão? Aqui na frente Fala Eu já tenho um tempo Que quando eu acordo Né? Fica Dona tornozelo E eu vim hoje Com a dona tornozelo E agora Em nome de Jesus Como é que você está Mandando com esse tornozelo? Com dificuldade, né? Mostra aqui pra mim Um pouquinho só Mostra como é que você Estava andando com dificuldade Vai ter mais gente assim Pessoal Que a benção Não perca o momento Da sua visitação Imita como é que você Estava andando Segurando, né? Agora mulher de Deus Anda rápido agora Anda Agora você corre Corre pra Jesus Pode correr mesmo Estou andando Correr Obrigado Jesus Glória a Deus Beleza, hein? A filha É uma benção Tem mais pessoas Pessoas Mas tem mais Aqui na frente Aqui o Joaquim José Da Silva Xavier Eu estava com muita dor No braço Essa noite Não dormi Chorei a noite De dor Que coisa Não consigo fazer Nenhum movimento Com o braço Não conseguia É Agora ele já está Chegando até aqui Aqui E agora pra cima Ele dá um pouquinho Mas está indo já Ah, já está indo Jesus é bonito Mas sempre tem dor Glória a Deus Gente, tem coisa Grande acontecendo Tem Vai lá Quer ver? Olha só Deus O seu filho Enviou Pra quê? Pra morrer numa cruz Só por amor Ele foi Moído e transpassado Levou Como ovelha muda Foi sacrificado Por pecados Que ele não cometeu Ele mesmo sendo Deus Obedeceu E por nós padeceu Mas ao terceiro dia Resuscitou Resuscitou O meu Jesus Resuscitou Ele morreu Mas ao terceiro dia Meus amigos, tudo bem? E você que tem Alguma coisa De sofrimento Na sua vida Escuta o que Nosso Deus Está falando Aqui no Salmo 50 Versículo 19 Ele está falando Dos ímpios E muitas vezes Gente da igreja Gente que você Considera espiritual Está sendo ímpia Por quê? Ele fala assim Soltas a tua boca Para o mal E a tua língua Compõe engano Um cristão Não pode soltar A boca para o mal Para iludir Alguma pessoa Para fazer a pessoa Crer que ele Está do lado dela Não, não deixa Fazer isso de jeito algum Você tem que ser Uma pessoa firme Em nome do Senhor Jesus E você vai ver O quanto Deus Vai abençoar Outra coisa Que eu quero falar Para você É sobre A ajuda Que muitas pessoas Dão todo mês Que outras até hoje Não tiveram coragem De crer em Deus Deus toca no coração Eu não posso Então fala isso para Deus Você tocou Porque você pode E como é que eu faço? Esse QR Code É que explica tudo Você vai pegar O seu celular Vai enquadrar Para tirar uma foto Não tira Vai passar uma linha Maré Você bate Vai sair informação Para você ajudar Através do cartão de crédito Transferência bancária Tem a conta dos bancos E lotérica Lotérica Você vai em qualquer uma E diga para o Caixa Quero fazer um depósito Doação Para o Show da Fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça um Pix Isso aqui é o QR Code do Pix E preste atenção Não solte mais a sua boca Para o mal Nem a sua língua Desde que ela compõe engano Para você não ser o ímpio Que Deus disse Deus quer lhe abençoar muito Em nome de Jesus Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar em nossa conta A quantia de 50 reais E não esqueça De enviar o comprovante Do depósito Mencionando o número Do programa solicitado O depósito Deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Com